Olá estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre hobbies e interesses e também adverbios de frequência. Vamos lá então? Você faz as coisas que gosta sempre que possível? Com que frequência que você faz as coisas que você gosta? Bom, a gente vai falar sobre isso aí nesse vídeo. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e a sua senha, nível 3, unidade 1, lição 2, vocabulário mais hobbies e interesses. Se você já realizou as atividades aqui 1 e 2 dessa lição, ótimo! Mas lembre que você pode refazê-la quantas vezes você quiser para revisar esse conteúdo. E se você não fez ainda, não deixe de fazer porque é muito importante para o seu aprendizado, certo? Então vamos ver um pouquinho aqui o vocabulário mais hobbies e interesses. A gente já aprendeu algum vocabulário e vamos aprender mais alguns agora. Bird watching, que é observar os pássaros. É um hobby, né? Pode ser um interesse. Então, bird watching. Gardening. Gardening é jardinagem. Temos também writing, que é você escrever. E traveling, que é viajar ou viagem. Collecting comic books, colecionar histórias em quadrinhos. E tem também o camping, que é acampar. Temos também fishing, que é pescar ou pescaria. Oil paint, pintura a óleo. E temos ainda going to an exhibit, ir a uma exposição. Ou going to the theater, ir ao teatro. Do you go to the theater frequently? Você vai ao teatro frequentemente? Com que frequência você vai ao teatro? Bom, a gente vai falar agora sobre as expressões para falar de frequência. Então, use a expressão interrogativa, how often, para perguntar às pessoas sobre a frequência de uma atividade. Então, se eu quero saber com que frequência você faz uma determinada atividade, vamos perguntar assim, how often do you travel? Com que frequência você viaja? E a pessoa vai responder, well, I go to China every summer. Eu vou para a China todo verão. E podemos usar a expressão interrogativa, do you ever, se não tiver certeza que alguém faz uma atividade. Então, você não tem certeza se a pessoa faz ou não, você pode usar, então, do you ever. Fica assim a pergunta, do you ever go fishing? Então, você costuma pescar? No, I don't. E você pode usar adverbios de frequência para dizer com que frequência você faz algo. Então, se alguém usa para você, how often do you read a book, por exemplo? Aí, para responder essa pergunta, você vai usar um adverbio de frequência. Os adverbios de frequência, eles vão desde o always, para a frequência maior, até o never, que é para falar de algo que você nunca faz. Então, nós temos aqui uma listinha, tá? Dos adverbios de frequência. A gente tem, ó, always, algo que você sempre faz, então, ele corresponde a 100%. Usually, é um pouquinho menos que o always, é quase sempre. E temos também o often, que é geralmente, corresponde a 60%. 40%, o sometimes, que quer dizer algumas vezes. Veja que não é algo que você faz com muita frequência, né? É, é, mais ou menos, ali, uns 40%. Hurry, é raramente, é algo que você quase nunca faz. E o never, é algo que você nunca faz, é 0%. E os adverbios de frequência, vem depois do verbo to be, em uma frase. Então, se você usou o verbo to be, você vai usar o adverbio de frequência depois, ó. Are you ever late to work? No, I'm never late. Não, eu nunca me atraso. Então, ele vem antes, é, desculpa, ele vem depois do verbo to be. Agora, se for os outros verbos, ele vem na frente. E agora, eu tenho uma proposta de atividade mão na massa pra vocês, que vocês vão responder. How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? Do you think you should study more? Você acha que você deveria estudar mais? Answer in English. E aí, pra responder em inglês, você pode usar essas expressões de opinião. Que é, in my opinion, I believe that, or in my point of view. Então, não deixe de responder pra que você possa praticar como expressar a sua opinião em inglês. Muito bem, alunos. Nesse vídeo, falamos sobre hobbies e interesses e também os adverbios de frequência. Espero que tenham gostado. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!